O iPhone 12 original a gente sabe que não vem carregador e nem fone de ouvido Porém, o iPhone 12 da Wish eu tenho certeza que vai vir carregador e fone de ouvido Mas eu tô cansado de comprar o iPhone lá na Wish e não vinha maçã Por isso eu vou resolver isso hoje Eu vou fazer uma maçã pra gente poder colar no nosso iPhone caso ele não venha com uma maçã Chega, não pode vir mais sem maçã não Não mesmo Pronto, agora quero ver Pronto, agora se ele não vir com a maçã, tá resolvido Vamos colocar essa maçãzinha aqui atrás dele que vai virar um iPhone original Bora conferir hoje o iPhone 12 lá da Wish E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje como vocês puderam ver é o tão aguardado iPhone 12 lá da Wish Eu já fiz um vídeo, mostrei pra vocês que eu fui taxado, que eu tive que pagar a taxa alfandegada Foi muito pior porque a taxa dos correios tive que pagar 172 reais Inclusive chegou aqui ó, pra mim ó, uma carta dos correios chegou pra mim aqui depois que eu paguei Porque se eu não tivesse pago pelo site, pela internet, eu teria recebido essa carta, teria visto, teria pago quando ela chegasse Mas demorou muito mais pra chegar, a carta chegou quase junto com o produto Então é sempre bom tá conferindo no site Bom, eu tive que pagar 172 reais de taxas Fora o aparelho que custou 500 reais Foi 420 do aparelho e 80 reais do frete Totalizando aí 500 reais Bom, eu não vou mostrar muito o anúncio pra vocês Porque eu já fiz um vídeo mostrando ele Se você quiser ver, clica no card aqui em cima Mas eu vou falar pra vocês que é o seguinte Um anúncio vem falando que é 512GB de armazenamento interno E 12GB de memória RAM Coisa que provavelmente não vai vir nem metade Tenho certeza disso Mas vamos abrir hoje aqui o nosso iPhone 12 da Wish Pra conferir como que ele é Se ele realmente parece E se ele vem com pelo menos 8GB de armazenamento interno aí E é o seguinte, se você é novo aqui já se inscreve no canal Porque toda semana tem vídeo novo E se você já é inscrito aqui, por favor, deixe o seu like Pra apoiar o conteúdo Porque tá sendo cada vez mais difícil Trazer esse smartphone pra mostrar pra vocês A maioria eu estou sendo taxado E tá sendo um absurdo de caro Como vocês puderam ver Foi mais ou menos 700 reais Pra trazer esse iPhone aqui Que nem maçã provavelmente vai vir Então, por favor, deixe o seu like Corre no Instagram também pra me seguir Porque sempre rola sorteio Sempre tem coisa bacana lá Então já vamos lá Vamos chegar já abrindo o nosso iPhone 12 Eu acho que o iPhone 12 original ainda nem foi lançado aqui no Brasil Tenho quase certeza disso Mas lá pra fora ele já foi lançado, né? Olha! A caixinha pelo menos é bonita, hein? Ó! A caixinha vem bem embalada Olha, é igual um plásticozinho em volta dela E aqui veio falando, ó E 12 Pro Com 512 GB de armazenamento interno E 12 GB de memória RAM Aqui veio o tipo da tomada, né? Que é AU Então com certeza veio com carregador Ó! 12 GB de memória RAM E 512 GB de armazenamento interno Que provavelmente Não vai vir Nem 1% disso, cara Vamos abrir aqui agora É o primeiro celular que eu compro Que vem com esse plástico aqui em volta Nenhum outro que eu comprei Veio com esse plástico aqui, hein? Não sei se isso é um bom sinal Ou se é um mau sinal Mas tá aqui o plástico Deixa eu tirar essas coisas aqui da minha mesa Vou botar aqui no cantinho a nossa maçã Já esperando ali Se não vir A gente já pega e já cola ela ali Ó! Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-t Deu pra ver aqui ó, micro USB, já deu uma grande decepção, calma, calma que a gente já vai ver ele, a gente já vai ver ele, vamos ver o que que veio dentro da caixinha. Bom, fone de ouvidos padrão do J5 da Samsung, caraca mano isso é cada vez mais bizarro, é um fonezinho até que não é tão vagabond, não é aqueles fone tão vagabond, é um fonezinho até que bom, fonezinho até que parece aqueles da Samsung que vem em celulares mais baratos né, que são o J5, J7, esses outros celulares que eu acho que já até saíram de linha né, fonezinho de ouvido, carregador ó, cabinho até que também não é ruim e a caixinha que parece uma pena, mano essa caixinha é muito leve, olha só, eu não tenho coragem de usar elas pra carregar, e veio um padrão aqui ó, totalmente diferente, olha isso, sei lá que que é isso cara, olha que doideira esse padrão mano, é meio de lado assim ó, não sei da onde que é isso, e o cabo USB padrão ó, padrão micro USB, mano, já é uma decepção vim com esse tipo de cabo, podia vim pelo menos com tipo C ou então entrada Lightning né, pra ser mais parecido, a capinha transparente ó, pra gente poder proteger o nosso iPhone 12 aí, capinha transparente, vem aqui uma película extra, um coisinha de enrolar pão solto aqui, não sei porque que veio solto, adaptadores de chip, olha só, esse iPhone que provavelmente funciona dois chips nele, e o negocinho de abrir a bandeja, vem um manual que sempre vem né, em quase todos os celulares, que é a mesma coisa cara, eu devo ter uns 10 manuais desse daqui ó, que todo celular vem esse tipo de manual, bom, então esse é o conteúdo da caixa, não tem mais nada aqui, vamos deixar tudo aqui de lado agora, e vamos ver o mais bizarro que é o celular em si, vamos abrindo aqui, tchá 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 tchá, ah não mano, ele tem 4 câmeras, olha, 1, 2, 3, 4, é porque assim que saiu o rumor do iPhone 12, ele falava que eram 4 câmeras, mas o iPhone 12 veio com apenas 3 e aquele outro sensor um pouquinho maior, que é pra fazer profundidade né, cara, o celular é bonito, tá, deixa eu tirar esse plástico aqui que veio aqui atrás ó, veio um plástico aqui por trás ó, falando, bateria cover, que é proteção da bateria né, que a gente vai ter que tirar, olha só, aqui vem falando, design né, não sei que, parecendo com um iPhone, mas não veio uma maçã, é aí que entra aqui minha genialidade, daqui a pouco vou colar isso aqui ó, pronto, virou um iPhone, iPhone 12 mano, iPhone 12 da Wish, cara, achei legal que a parte de trás tá, parece ser um plástico imitando vidro, bem bonito ó, essa parte de trás, o celular em si tá bonito, apesar das câmeras também serem fake né, todas as câmeras aqui são fake, apenas uma aqui que é o original, que a gente consegue ver, o flash é um dos melhores que eu já vi, tem aquele do iPhone 11, não sei se vocês lembram, parecia uma vela acesa, de tão bizarro que era, e aqui tá a tela dele fazendo uma gota né, não fazendo igual o do iPhone mesmo, que é o Note, não é uma cópia tão precisa do iPhone cara, eu achei que sinceramente ia vir mais parecido por eu ter sido taxado, mas é um celular até que bonito, vamos ligar aqui pra gente ver se ele já veio com bateria, ó, já veio com bateria, já veio com bateria, enquanto ele liga aqui, vamos ver se a tampa dele aqui ó, que eu cheguei a ver no anúncio, ela não é por bandeja, ela é aqui ó, olha só que bizarro, ah mano, esse celular é só muito bizarro mano, cara, não aconselho vocês a comprarem, comprarem isso nunca mano, nunca mesmo, olha isso cara, que bizarro, ele abre cara, olha só mano, cara, tem que essa capinha que eu achei legal ó, até por dentro é bonitinha, e aqui é a bateria em onde encaixa os dois chips e cartão de memória, o legal é que ainda dá pra colocar cartão de memória e ainda coloca dois chips, a gente só precisa saber depois no review, lembrando que vai sair review completo dele, se funciona o chip, se vai estar funcionando o chip, se vai estar funcionando o chip, se vai funcionando a ligação, porque a Anatel está bloqueando esse tipo de celular, olha aqui, não é parecido com o iPhone, é imitando mesmo o Android, olha só, imitando aqui a Samsung, né, cara, uma pena, uma pena que não veio nem parecido com o iPhone, né cara, mas vamos ver aqui ó, já veio até com, vamos ver aqui nas configurações, se vem falando aqui o tipo de armazenamento, o tipo de armazenamento, e quanto de coisa tem, ó, vamos ver aqui ó, ó, storage, 49 GB usado de 512, bom, pelas configurações, como a gente sabe que já vem enganando, né, parece que tem realmente 512 GB ali de armazenamento, ele também tem um processador de 10 núcleos, cara, que aparentemente o que vem falando no anúncio, né, aqui tem falando que tem 6.3 GB de memória avaliada, né, que é pra poder usar, e 12 GB de RAM no total, sendo que 6 já estão em uso, é, as configurações aqui a gente infelizmente sabe que são fakes, 6, mas parece que é isso tudo mesmo, né, pelas informações feitas a gente acha que é isso mesmo, vamos ver aqui ó, a câmera dele como que é, ó, vamos ver se vocês vão estar me vendo aí direitinho, vou tirar uma foto aqui ó, como que saiu a foto aí, vamos ver, é, a câmera não parece ser ruim não, hein, olha lá, caraca, a câmera não parece ser ruim, ó, a foto saiu aqui, aqui, caraca, parece ser uma câmera boa, tá, caraca, mano, bizarro, bizarro, vamos ver a câmera frontal aqui agora, se liga só na câmera frontal, galera, também não achei foto ruim, ó, não é aquele ruim de tudo, tá, fotinha saiu legal, ó, saiu uma fotinha legal, mano, é, a câmera já me deu uma surpreendida aqui, mas se você quer saber mais sobre o celular, você vai ter que se inscrever no canal, porque vai sair o review dele completo, vamos testar tudo, memória, armazenamento interno, vamos fazer todos aqueles testes com Free Fire, vamos ver se vai dar um joguinho mais pesado aí, pra ver se esse celular realmente é igual o anunciado, bom, esse é o nosso iPhone 12 aí, da Wish, espero muito que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like pra apoiar o conteúdo, que é muito importante, me siga no Instagram também, que quem sabe não role um sorteio desse celular aqui, então é isso aí, fiquem com Deus, espero vocês no próximo vídeo, fui! Galera, que saudade que eu tava disso, olha só, aqui na galeria, olha o que que veio, ó, tá ali minhas fotinhas, quer ver? Minhas fotinhas ali, e olha só, o que que veio, mano, um videozinho de K-Pop, com aquele sol estourado que a gente tá acostumado, não vou botar muito alto pra não dar direito autoral, e tá ali nosso videozinho de K-Pop, ó, a imagem é bonita, hein? Ó, toque, mano, esse é o iPhone 12. E aí 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 E aí